E nós vamos ver como é que está o tempo agora, em todo o Brasil, em tempo real. Então deixa eu puxar aqui, clima tempo, já abriu aqui bacaninha. Então deixa eu bater aqui um ok, deixa eu posicionar melhor aqui a tela, deixa eu ajustar aqui, vocês estão acompanhando aqui como é que é o trabalho ao vivo, quem sabe faz ao vivo, não é meu papai? Então a coisa é por aí, vejam bem pessoal. Então a gente está aqui com o mapa do clima tempo, bacana aqui, está aqui o mapa em tempo real do clima tempo, esse mapa que está sendo mostrado aqui para vocês, é o mapa meteorológico com a situação de clima relacionado à temperatura. Então esse aqui é o padrão de temperatura, quando você pega aqui o site do clima tempo, e que você vem aqui na janelinha no canto inferior direito, inferior direito, você vai mudar o padrão aqui, tem aqui o padrão de temperatura, padrão de chuva, acumulado de chuva, padrão de pressão, umidade relativa do ar, vento e risco de incêndio. Risco de incêndio não tem lugar nenhum no Brasil agora. Mas se a gente mudar aqui o padrão para chuva, a gente pega aqui o padrão de chuva, olha bem, está chovendo em todo o Brasil, olha bem. Quando a gente pega esse mapa, esses pontos todos que estão aqui em azul, está chovendo agora, essa é a chuva em tempo real, não é o acumulado de sete dias não. Eu vou mostrar para vocês o acumulado de sete dias. Está chovendo em tempo real agora. Está chovendo no Paraná, está chovendo no sul do Mato Grosso do Sul, está chovendo no Espírito Santo, está chovendo no Rio de Janeiro, está chovendo em Minas Gerais, no Goiás, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, no Amazonas, no Pará, no Maranhão, no Piauí, na Bahia. O litoral do Nordeste, o interior do Nordeste, não está chovendo agora, mas tem chovido muito. Esse é o padrão da chuva agora. Agora, olha bem, o acumulado de chuva nos últimos sete dias. Olha o acumulado de chuva nos sete dias. Quanto mais amarelo, mais volume de chuva caiu. Olha bem, quando a gente pega aqui no norte do Mato Grosso, quase divisa com o Pará, choveu 100 milímetros, olha só. Choveu 100 milímetros de água, muita água. Ou seja, em um metro quadrado, choveu 100 litros de água nos últimos sete dias. É muita chuva, muita chuva. Olha Minas Gerais, Minas Gerais inteira choveu. Olha o Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte despejou água. Espírito Santo, chovendo no Espírito Santo inteiro. Olha bem, Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins. Olha o litoralzinho aqui do Nordeste. Até que o sertãozão do Nordeste não choveu esses sete dias não. Mas tem chovido e está chegando chuva lá nessa região. Então, cada região do Brasil, a gente tem um comportamento de clima e de tempo diferente que a gente vai estar trabalhando, pessoal. Esse é o ponto que a gente tem que estar atento, que a gente tem que estar ligado para poder realizar o trabalho. Para você que está na região sul do Brasil, está em pleno período de safra de mel. Está em pleno período de safra. O calendário apícola, ele diz o quê? Que a safra do mel, que são os dados médios. Eu falo isso direto para vocês. Que o calendário apícola são os dados médios. A gente tem aí o período de setembro, outubro, novembro, dezembro, que são os quatro principais meses da safra do mel. Quando entra ali dezembro, janeiro, já faz uma colheita principal ali de dezembro, janeiro. Depois ainda tem o residual de safra, janeiro, fevereiro, março. Março faz a última colheitinha, acabou a safra no sul. Então está em plena safra. Mas tem chovido muito no sul do Brasil. Tem chovido, inclusive, acima da média. O sul do Brasil é característico de quê? Da safra de mel ocorrer em período de chuva. Mas não é chuva direto. Alterna só o chuva, só o chuva. E aí você tem o quê? Você tem aí a presença aí da florada acontecendo. No sul do Brasil vai estar abrindo agora uma florada de uma planta lá, pai, que chama uva do Japão. Que dá um volume de mel gigantesco, uma árvore. Ela solta a flor e dá muito mel. O pessoal do sul aí pode ver que vai estar abrindo aí, vai estar vindo muito mel aí da uva do Japão. Paraná está fechando aí a florada do Capixinguí. O que você tem que fazer? Está chovendo demais? Está chovendo direto? Se está chovendo direto, não está tendo néctar na flor, porque está lavando o néctar da flor. Para ter mel no sul do Brasil, tem que alternar sol, chuva, sol, chuva. Ah, professor, mas por que está chovendo direto? Porque o sul do Brasil enfrentou nos últimos 18 meses a pior seca dos últimos 16 anos. Tudo seco. Uma seca sem precedentes. Então é natural que quando entra novamente um ciclo de chuva, a natureza ela tende a um equilíbrio do ponto de vista o quê? Hídrico. Quer dizer então que não vai ter safra de mel? Não. O que eu estou arriscando dizer para o pessoal do sul do Brasil é que o que vai acontecer é um atraso na safra do mel. Quebra de safra é provável que tenha, menos do que o ano passado, porque o ano passado foi terrível. Foi 80% de quebra de safra no sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul sofreu. Não teve, Mel. Mas foi seca. Agora não, agora é chuva. Então vai ter alguma quebra? Provavelmente, mas ela vai ser menor que o ano passado. E é provável que a safra atrase. A safra que era para acontecer, aquilo que era para acontecer no mês de outubro, é provável que vai acontecer agora, em dezembro para janeiro. Então isso vai provocar um atraso aí na safra. A picultura na chuva, para quem é do sul do Brasil, se está chovendo direto, mantém alguma alimentação das abelhas de subsistência. Você tem que fazer alimentação de subsistência, entrar o bife proteico, entrar o xarope ali para ter uma nutrição mínima da colmeia, para a colmeia não perder força, né pai?